Os outros, engrandecer aquele que vive e reina para todos sempre, neste pré-congresso de Mocidade, Conjadém, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que o Senhor possa estar assim prosperando este departamento, como este ministério, na pessoa aqui do Pastor Presidente Egílio, do nosso amigo Vice-Presidente Pastor André Celestino, demais obreiros, amigos que estão aqui presentes, ouvindo a palavra de Deus, que o Senhor Jesus possa estar assim vos abençoando, eu te convido a abrir o seu exemplar sagrado, no livro de Segundas Reis, capítulo de número 2, Glória a Deus, Pastor André Celestino, nosso amigo, já apresentou, as pessoas que conosco esteve, Pastor está, Pastor André já falou, mas eu quero citar aqui o nosso irmão Bruno, que está aqui nos acompanhando, e nosso amigo evangelista Orlando Silva, eu sou Pastor Jessé, minha esposa não pode estar presente, passou por um procedimento cirúrgico, mas graças a Deus, está tudo bem, eu sou pastor ali na Assembleia de Deus Fraternal em Juazeiro, somos daqui da mesma convenção, para nós é um prazer estar aqui em nome de Jesus, livro de Segundas Reis, capítulo 2, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor, E sucedeu que quando o Senhor, haveria de tomar Elias para o céu, por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gigal, e Elias disse a Eliseu, fica aqui e rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel, e Eliseu disse a Elias, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei, assim eles desceram a Betel, E os filhos dos profetas que estavam em Betel, vieram até Eliseu, e disseram a ele, tu sabes que hoje o Senhor, há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça, e ele disse sim, eu sei disso, retei a vossa paz, e Elias disse a ele, Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó, e ele disse, como vive o Senhor, E como vive a tua alma, não te deixarei, assim eles vieram a Jericó, e os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vieram até ele, e disse a ele, tu sabes, ó Senhor, que há de arrebatar o teu mestre, hoje, por sobre a tua cabeça, ele respondeu, sim, eu sei disto, retei a vossa paz, E Elias disse a ele, rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão, e ele disse, como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, ambos seguiram adiante, E cinquenta homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé, para ver de longe, eles se puseram de pé junto ao Jordão, e Elias tomou seu manto, enrolou o todo, e feriu as águas, e elas foram divididas, de cá para lá, e de modo que os dois atravessaram em terra seca, E sucedeu que estando eles, haviam partido que Elias disse a Eliseu, pede-me o que devo fazer por ti, antes que seja tomado de ti, e Eliseu disse, rogo-te que uma poção dobrada do teu espírito seja sobre mim, E ele disse, pediste dura coisa, todavia se me viste quando eu for tomado de ti, assim se soderá para contigo, mas se não, assim não sucederá, E sucedeu que enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma corragem de fogo, e cavalos de fogo, e os separaram a ambos, e Elias subiu por um redemoinho de vento ao céu, E Eliseu visto isso, e bradou, meu pai, meu pai, carruagem de Israel, e seus cavaleiros, e ele não mais o viu, e ele agarrou as suas próprias vertes, e as agou em dois pedaços, E ele junto também, o manto de Elias, que caíra sobre, e retornou, e parou de pé junto a margem do Jordão, e tomou o manto de Elias, que dele caiu e feriu as águas, e disse, Onde está o senhor de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram em um ao lado para o outro, e Elias e Eliseu atravessou, amém? Glória a Deus! Podem se assentar, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Eu preciso que nesta noite, você participe comigo, desta mensagem, de duas formas, A primeira forma, é adorando a Deus, incondicionalmente, o que é isso? Não em pano condições, não importa, Qual é o seu contexto de vida, a situação que você está passando, enfrentando, se aqui você veio, então, adore! Toca na pessoa do teu lado e diga assim, dá o melhor da tua adoração, Fale com mais propriedade, dê o melhor da tua adoração, Aleluias! Dê o melhor que você tem a Deus hoje, Porque você não sabe se amanhã você vai ter essa mesma oportunidade, Então, dá o seu melhor nesta noite, E segundo, Ore! Porque eu conheço um Deus que você ora, Fala com Ele em espírito, E Ele responde e te honra publicamente, Aleluia! Olhe para a pessoa que está do teu lado, Essa pessoa bonita, diga para ele assim, Fala com Deus! Enquanto eu estou pregando, vai falando com Deus, Vai dizendo, Deus fala comigo, E Deus Ele vai falar com você, Aleluia! Eu te prometo que eu não vou ser longo na minha ministração, Mas no tempo que Deus propôs, Em, estamos aqui ministrando, Se você reter a sua atenção, Está dando o melhor da sua adoração, E você orar sinceramente, Deus Ele vai falar com você nesta noite, E você não voltará para casa, Da mesma maneira que você venha, Você irá melhor para a tua casa, Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo! Eu quero pregar nesta noite, Direcionado pelo Espírito Santo no tema, Quatro cidades que representam, Quatro fases da nossa vida, Quatro cidades que representam, Quatro fases das nossas vidas, Aqui no contexto desta mensagem, Nós vemos dois homens de Deus, Um conhecido como Elias, Que era um profeta, Ungido por Deus, E levantado para revelar, Os tesígnios, Os oráculos de Deus, Para o povo de Israel, Elias estava perto, A terminar o seu ministério, Encontra-se com Eliseu, E o convida a segui-lo, Eliseu estava trabalhando, Por detrás de uma junta de bois, Ele era lavrador da terra, Logo quando Elias lhe faz o chamado, Ele deixa tudo, E vai seguir Elias, Deus está, Deus está à procura, De pessoas ocupadas, Mas por que isso, Pastor, Às vezes as pessoas, Estão tão ocupadas, Com a sua vida circular, Com as suas responsabilidades, Responsabilidades, Seculares, Trabalho, Escola, Dentre outras coisas, E elas julgam, Não ter tempo para Deus, Por conta disso, Eliseu estava trabalhando, E mesmo assim, Deus chamou, Por quê? Porque aquele que está trabalhando, Aquele que está ocupado, É aquele que tem responsabilidade, E é por isso, Que Deus conta com você, E haverá de ter um tempo, Para Deus, O tema do congresso, Diz Deus a minha prioridade, Desse pré congresso, Então mesmo você tendo atividades, Diárias e seculares, Há tempo para Deus, Porque a Bíblia diz, Em Eclesiastes capítulo 3, Que é um tempo determinado, Para todas as coisas, E eu quero te orientar, No melhor se fazer, Não arrume tempo para Deus, Arrume tempo para as outras coisas, Porque Deus deve ser a nossa prioridade, Fazendo isso, Deus, Ele vai suprir as suas necessidades, Materiais, No âmbito secular, E Ele vai prover aquilo que você precisa, Desde quando você coloque Ele, Como a prioridade da tua vida, E Eliseu entendeu isso e disse, Eu preciso por Deus como prioridade, E Deus revelou para ele, Um chamado profético, Que ele deveria deixar tudo, Você só vai deixar as coisas seculares, Se Deus te revelar um chamado como esse, Mas se não, Você pode ter tua vida secular, Mas também você pode servir a Deus, Que pode fazer todas as coisas, Ele teve um chamado específico, Ele foi e seguiu Elias, Eliseu não deixou tudo, Para seguir qualquer pessoa, Eliseu, Deixou tudo para seguir alguém, Que tinha exemplo, Que era referência, Que tinha testemunho, E era alguém que toda a nação de Israel, Conhecia como homem e profeta de Deus, Aleluia, Olhe para o jovem que lindo, Que está aí do teu lado, Para esta pessoa linda, E diga para ela, Com quem você tem andado, Com quem você tem andado, A quem você tem seguido, Quem tem sido teu referencial, Tem sido homens de Deus, Tem sido mulheres de Deus, Ou tem sido pessoas, Que não tem referência alguma, No que diz respeito, A vida com Deus, Que você tem seguido, Se você quer adquirir de Deus, Provisões e pensam, É melhor você passar, A seguir pessoas, Que tenha isso, Para oferecer para você, Isto que é, Vida com Deus, Porque a Bíblia diz, No livro de Salmo, Primeiro, Primeiro, Bem-aventurado, O varão que não anda, Segundo o conselho dos ímpios, Não se detém, No caminho dos pecadores, Não se assenta, Na roda dos escarnecedores, Verso 2, Mas antes, Tenha o teu prazer, Em meditar na lei do Senhor, E nela medita, De dia e de noite, Aleluia, 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 Procura andar com pessoas, Que te aproximam de Deus, Procura andar com pessoas, Que tem referencial cristão, Para você, Procura andar com pessoas, Que tem chamado, A ministério de Deus, Pessoas, Que tem, Compromisso com Deus, É estas pessoas, Que devem ser, O seu referencial, É esta pessoa, Que você deve, Seguir e imitar, Porque o apóstolo Paulo, Diz, Sede meus imitadores, Como eu sou de Cristo, Aleluia, Aleluia, E Eliseu, Começa a seguir Elias, Por onde ele ia, E Elias, Vai para a cidade de Gigal, E Eliseu, Diz, Eu vou atrás do Senhor, Ele diz, Fica aqui, E Eliseu, Ele disse, Nada, Tão certo, Como vive o Senhor, Eu vou ficar na tua cola, Eu vou com você, Para onde você for, Aleluia, Aleluia, Eliseu sabia, Que se ele ficasse para trás, Se ele se afastasse de Elias, Ele ia voltar para a sua vida, Antiga e rotineira, Mas ele estava andando com Elias, Porque sabia que do homem de Deus haveria adivinha algo bom para ele, Quando você segue pessoas de Deus, Você tem a crescer espiritualmente, materialmente, Você tem a crescer de todas as formas, Você só tem a ganhar, Quando você tem, E você segue, A um líder, A um pastor, Que tem um referencial para você, Saiba que no tempo certo, A bênção vai chegar nas tuas mãos, Aleluia, Aí os filhos dos profetas dizem, Você sabe que Elias vai ser tomado? Ele falou, Eu sei, Fica em paz, Fica em paz, Eu sei que ele vai ser tomado, E eu estou na cola dele, Porque eu quero receber a bênção, Eu quero receber a bênção, Quem anda com o homem de Deus, Com a mulher de Deus, É abençoado, Aleluia, Isso aqui significa, Que quando você anda com pessoas que têm referência, E você aprende com elas, E segue elas, Isso quer dizer que você está cumprindo também a palavra de Deus, Salmo 119, Verso de número 11, O salmista Davi, Ele diz, Escondi o Senhor a tua palavra no meu coração, Para eu não pecar contra ti, Glória, Quando você anda com pessoas que têm influências negativas, Que te pulsionam ao erro, A uma vida promíscua, A uma vida de vícios, Você tende a se afastar, Do plano de Deus, E consequentemente, Você tem uma vida perdida, Uma vida morta, Espiritual, E consequentemente, Houverá uma morte física, E posteriormente, Uma morte eterna, Que é o inferno, Aonde de lá ninguém vai poder voltar, Deus está dizendo para você nesta noite, Segue a minha palavra, Obedece a minha palavra, Porque eu quero proporcionar para você, Uma vida abundante nesta terra, E no povinho, Uma gloriosa salvação, Salmo 119, Verso de número 105, Diz, Lâmpada para os meus pés, E a tua palavra, E luz para os meus caminhos, O mundo está em tréguas, Mas a palavra de Deus, Ilumina o nosso caminho, E não nos deixa, Topeçar o nosso pé, Em nenhuma pedra, Aleluia, Aleluia, Ele segue até Gigal, Gigal significa, Removido, Ou remover, A cidade de Gigal, Representa a fase da nossa vida, Do velho homem, Dos velhos hábitos, Dos velhos costumes mundanos, É isso que representa Gigal, E isto, Quer dizer que, Esses velhos costumes, Esses velhos comportamentos, Esses vícios, Essas atitudes mundanas, Carnais, Devem ser removidas, Das nossas vidas, O velho homem, Ele tem que morrer, Aleluia, Com seus desejos, E paixões pecaminosas, Este velho homem, Tem que sair da tua vida, Sabe porquê? A Bíblia diz, Que quando nós recebemos a Cristo, Como o único e suficiente salvador, Da nossa vida, As coisas velhas se passam, E tudo se fez novo, Quantos tem uma nova vida, Aqui nesta noite, Em Cristo Jesus, Levanta a tua mão, Me adora, Porque você é salvo, Você é lavado, Você é remido, Pelo sangue de Jesus, Tudo se fez novo, E você que está ouvindo esta palavra, Deus quer fazer algo novo, Na tua vida, Esta vida mundana, De pecado, De prostituição, De bebidas, De vícios, Sobrevará a destruição, Do teu corpo, E a penalização, Da tua alma, A uma condenação, Eterna, Mas Deus fala com você, Nesta noite, Que quer prover, Pra você, Uma nova vida, Uma nova história, Alá, Sore Calamandarassi, Aleluia, Glória a Deus, Você precisa remover, O gigau da tua vida, O erro, O pecado, A vida mundana, Remove da tua vida, E aí, Agora, Ele ia sair, De gigau, E diz, Eliseu, Fica aqui, Que eu vou pra Betel, Eliseu, Que não é besta, Diz, Eu vou ficar aqui, Eu não quero mais, Essa vida de pecado, Nada, Eu vou seguir, Eu quero algo melhor, Essa vida de pecado, De gal, Ficou pra trás, Eu quero uma nova vida, Eu vou seguir contigo, Elias, Aos filhos dos profetas, Diz, Você sabe que ele vai ser tomado, Eu sei, É por isso, Que eu estou seguindo ele, Glória a Deus, Porque eu vou receber, A minha bênção, Aleluia, Diga pra pessoa, Que está do teu lado, Você, Vai receber, A sua bênção, Não desista, Glória a Deus, A caminhada, Ela é longa, Tem fases, Mas não desista, Porque você vai chegar, No objetivo, E ele vai, Em direção, A cidade de Betel, Que significa, Luz, É a cidade, Luz, Foi lá, Que Jacó, Teve a experiência, De ver, Uma escada, Que estava posta, Entre a terra, E os céus, E ele via, Anjos subindo, E descendo, Aonde Deus, Se encontra com ele, E lhe faz, Promessas, Foi lá, Que ele levantou, Um altar, E fez um voto, De dizimar, De tudo, Se Deus, O abençoasse, Foi em Betel, Que Abraão, Levantou, Um altar, Também, Betel, Significa, Sabe o que? Uma vida, Cristã, Consagrada, Dedicada, E avivada, Avivamento, É mudança, De atitude, É mudança, De comportamento, É mudança, De vida, Você saiu, De legal, Você está agora, De Betel, Você é um cristão, Você tem uma vida, Consagrada, Logo, A sua vida, Avivada, Quer dizer, Que você mudou, De vida, Que roubava, Não rouba mais, Que se prostituia, Não se prostitui mais, Quem era viciado, Não é mais, Por quê? Porque Deus, Mudou a vida dele, E a fase, Do velho homem, Passou, E agora, És uma nova criatura, Em Cristo Jesus, Aleluia, 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 Fica em Betel, Porque em Betel, Você vai viver, Experiências, Milagrosas, Aleluia, Glória a Deus, Em Betel, Deus vai fazer o milagre, Acontecer na tua vida, Em Betel, Você vai ver o sobrenatural, Deus vai revelar, Para você, O que tem na tua vida, Em Betel, Fica em Betel, Até Deus revelar, O que tem na tua vida, Fica em Betel, Até Deus mostrar, O que vai fazer na tua vida, Fica em Betel, Porque lá, O sobrenatural de Deus, Vai acontecer, É em Betel, Que você deixa de ser carnal, Para ser espiritual, Aleluia, Glória a Deus, Quando você está em Jigal, Você não vê nada, Você não vê milagre, Você não vê nada, Mas quando você está em Betel, Você vê milagres acontecendo, Segue o meu conselho nesta noite, Sai de Jigal, Você que está lá, E vai para Betel, Aleluia, Aleluia, O profeta Elias disse aqui, Fica aqui, Eliseu, Que eu vou agora, Para Jericó, Ele disse, Tão certo como vive o Senhor, Eu vou é te seguindo, Não vou ficar aqui em Betel não, Deus já me mostrou, O que tem na minha vida, Eu vou seguir você, A vida dos profetas, Diz, Você sabe o que ele vai ser tomado, Eu sei, Fiquem pais, Vocês estão muito alvejados, Muito atribulados, Estão mais preocupados do que eu, Deixa eu seguir o homem, Deixa eu seguir o homem, Porque Deus já me mostrou, O que vai acontecer, Os filhos dos profetas, Fiquem perturbando, Porque estavam seguindo, Mas não tinha, Estavam só seguindo eles, Mas não sabiam o que ia acontecer, Deus não revelou para eles, Não deu a visão para eles, Deu a visão, Foi para Ezequiel, Então se Deus te deu a visão, E alguém está se levantando, E se opondo, Continua, Deus mostrou para você, Não foi para o outro, Sempre vai aparecer alguém, Para questionar, Para desestimular, Vai fazer alguém, Para colocar dúvida, No teu coração, Mas você diz, Deus já me mostrou, Então eu vou seguir, Deus já te mostrou, Onde você deve estar, Para onde você deve ir, Então vai, Independente do que alguém falar, Pode ser uma multidão de cinquenta, Como era aquela, Não importa, Ouça a voz de Deus, E não a voz da multidão, Ouça a voz de Deus, E não a voz da multidão, Glória a Deus, Aleluia, Glória ao nome, Do Senhor Jesus Cristo, A cidade de Jericó, É uma cidade fortaleza, Foi a primeira, Cidade que Israel, Precisou enfrentar, Antes de entrar, Na terra prometida, Tinha muros, Como muros de fortaleza, E esta cidade, Representa, O império, Das trevas, É uma representação, Do reino de Satanás, Quando nós, Chegamos em Betel, Satanás, Ele vai, Tentar, Resistir, As nossas, Conquistas, Você teve, Conquistas em Betel, Você vai agora, Enfrentar, Jericó, Que é uma dificuldade, Que é a ação do inimigo, Contra as nossas vidas, Então o inimigo, Ele vai tentar, Resistir, Ele vai tentar, Lutar, As nossas conquistas, Impedir as nossas conquistas, É por isso, Que quando você está orando, Parece que tudo, Está piorando, Parece que as coisas, Estão ficando mais difíceis, Você está, Jejuando, E parece que as coisas, Ficam piores, Mas sabe porquê? É porque você está, Enfrentando Jericó, E depois de Jericó, Deus, Ele vai te levar, Você para o Jordão, É preciso, Praçar para o Jericó, É preciso, Enfrentar, A oposição, Do adversário, O próprio, Cristo, Quando passou, Quarenta dias, E quarenta noites, Do deserto, Em oração, Em jejum, O adversário, Se levantou, Em oposição, Contra o teu ministério, Meu Deus, Ele havia sido batizado, Foi para o deserto, O diabo vai lá, Em Mateus capítulo 4, E se levanta, E se opõe, Ao ministério de Jesus, Começa a tentá-lo, Mostrando, O mundo inteiro, Mostrando os reinos da terra, Mostrando tudo, E diz, Se você me adorar, Se você me seguir, Eu te dou tudo isso, Mas Jesus diz, Não, O que Deus tem pra mim, É muito maior, Quando o inimigo, Vier com a proposta, Descarada, Indecente dele, Diga, Não, O que Deus me deu, É muito maior, O que Deus me deu, É muito melhor, O que você está dando, Pode até ter bom, Mas é passageiro, Mas o que Deus me dá, É bom, E é eterno, Quantos quer mais de Deus, Aqui nesta noite, Deus me trouxe aqui, Pra dizer, Que haverá mais de Deus, Pra tua vida, Haverá mais de Deus, Pra tua vida, O contexto da tua vida, Não vai permanecer esse, Há um novo tempo, Uma nova fase, Uma nova história, Que Deus está, Proporcionando, Para a tua vida, Comece a ver nesta noite, Comece a enxergar, Comece a receber, Uma cosmovisão celestial, Onde Deus está revelando, Pra você, O que tem para a tua vida, Aleluia, Vão glórias, Aleluia, Satanás, Tenta Jesus, Mas Jesus venceu ele, Pela palavra, Vença pela palavra, Deus está lhe dando, Estratégia, Habilidade, Deus está te dando, Palavra, E você vai vencer, Com ela, Oh glórias, Sabe por quê? Você foi chamado, Para vencer, E eu falo especificamente, Para vocês jovens, Sois fortes, E já venciste o maligno, Vocês já venceram, Não importa, Que a fortaleza, De satanás, Está instalada, Meu Deus, A Bíblia diz, Que as portas, Do inferno, Não prevalecerá, Contra a igreja, De Jesus Cristo, Quem é a igreja, Aqui nesta noite? Quem é a igreja, Aqui nesta noite? As fortalezas, Do diabo, Vai cair nesta noite, Sabe por quê? As armas, Da nossa belícia, Não são carnais, Mas é espirituais, E poderosas, Em Deus, Para a destruição, De fortaleza, Deus te deu força, Deus te deu arma, Deus te deu estratégia, E Ele te deu condição, Alabaçando a araia, Para destruir, As fortalezas, Do adversário, Pastor, Mas tem uma fortaleza, Do adversário, Que está grande, Na minha casa, No meu trabalho, Nos meus negócios, Não importa, Ela cai por terra, Hoje, Levanta tua mão, Em nome de Jesus Cristo, Levanta tua mão, Em nome de Jesus Cristo, Na tua casa, Pode ter se estabelecido, Uma fortaleza do mal, Uma fortaleza do mal, Pode ter se estabelecido, Na tua vida emocional, Uma fortaleza, Pode ter se estabelecido, Na tua vida material, E as coisas, Não tem dado certo, Mas eu profetizo, Na tua vida, Nesta noite, E se você tomar, Posso acreditar nisso, Eu profetizo, Que em nome de Jesus Cristo, As fortalezas, Chego hoje, Caem por terra, Em nome de Jesus, Quem acredita nisso, Diz comigo, O sangue de Jesus, Tem poder, O sangue de Jesus, Tem poder, Tem poder, O sangue de Jesus, Tem poder, E esta fortaleza, Cai hoje por terra, Em nome de Jesus Cristo, Aleluias, Aleluias, Aleluia, Glória a Deus, Você é grande, Chamado para vencer, Todo tipo de fortaleza, Na tua vida, Não há fortaleza, Que você não venha vencer, E as fortalezas, Do inimigo, Hoje, Ela cai por terra, Aleluia, Glória a Deus, Crentes carnais, Não são atacados, Pelo diabo, Ou seja, Quem está no mundo, E não é cristão, Ele não é atacado, Pelo diabo, Por que? Porque o inimigo, Já derrotou eles, O inimigo, Já tem eles, Na sua mão, Para fazer deles, O que quiser, Porque o inimigo, Ele vai lutar, Contra nós, Ou contra nós,